Meu nome é Welton Monteiro, sou selo e fundador da QA Teste Tecnologia, que é uma startup especializada em qualidade de software com o objetivo de proporcionar mais qualidade às novas tecnologias do mercado de software. Além de me tornar um especialista nessa área, com algumas certificações nacionais e internacionais, atuo também como professor universitário. Bom, recebi o convite para participar da terceira edição do congresso online de TI, que será realizada entre os dias 5 e 9 de outubro. Para mim será um grande prazer participar deste evento, que cada vez mais tem ganhado destaque no cenário nacional, justamente para propiciar o reparto de conhecimento, a troca de experiência e o networking entre os participantes, palestrantes, enfim, por toda a comunidade de TI. A minha palestra será sobre DevOps, um tema que já tem ganhado cada vez mais notariedade no mercado, e ela abordar esse conceito aí, como ele tem mudado de forma significativa as empresas no que tange o processo de desenvolvimento de software e em síntese, fazendo entregas mais rápidas, mas com qualidade mais alta. Então acesse o site www.congresso.ti.com.br, faça a inscrição gratuita e participe conosco. Conte com a sua presença. Conte com a sua presença.